Daqui a 25 dias, eu vou lançar o meu livro, chama-se a palavra-chave, você vai ter um livro que vai mudar a tua vida, é um livro que você tem que andar com ele na carteira, tem que andar com ele na carteira, é uma edição limitada, não vou vender para toda gente, este livro tem todos os segredos que você precisa para ser um vencedor, tem como você tem que ter coragem, como você tem que ter persistência, como você depois de cair, quais são as ferramentas que você precisa para levantar, tem também como é que você pode lidar com os seus inimigos, tem também como você pode lidar com os seus adversários, tem também qual é o caminho que você pode seguir quando está embaixo e qual é o caminho que você tem que seguir quando está em alta, lançamento do livro, palavra-chave, descubra o poder das palavras que vão mudar a sua vida, gente, este livro custa 1.500 meticais, escuta bem, 1.500 meticais, não é qualquer pessoa que vai ter esse livro, eu vou ter uma edição limitada, só vou imprimir, já está sendo impresso, só vou entregar mil livros, mil livros, e os meus livros, eles acabarão antes do dia do lançamento, 1.500 meticais, o preço é muito pouco para o valor que você vai ter deste livro, você gosta da palavra-chave, não gosta? É uma coisa que te levanta, né? Agora você vai andar com a palavra-chave na tua carteira, no dia que você estiver embaixo, que você estiver no fim, abra a sua carteira, pega no seu livro, vai no título, como superar as decepções? Leia, Deus vai falar contigo com aquelas palavras, porque são palavras fortes e palavras que vão inspirar e vão mudar, vão quebrar barreiras na tua vida, um livro de 200 páginas que vão fazer uma diferença na sua vida, então, não é para todos, está aí o número do Emola, qual é o número? 86, 83, 36, 888, eu dou tudo de graça, menos esse livro, esse livro eu não vou dar de graça, porque para você compreender o valor desse livro, você tem que pagar o preço, você tem que pagar o preço do livro, é, assim que você pagar, via Empesa, ou via Banco, ou via Emola, envia no WhatsApp, no mesmo número, o comprovativo, tá bom? O livro vai chegar assim, meu amigo, esse livro, ele vai mexer contigo, você põe a tua Bíblia de um lado, na tua cabeceira tem que ler, põe a palavra-chave do outro lado, vou te procurar o que é principal de um lado, quando você for buscar respostas também, vai na palavra-chave, porque é muito forte esse livro, eu já li tantas vezes e não me canso, parece que todos os dias estou a ter uma luz nova, quando eu estou embaixo, vou pegar a palavra-chave e abro, vamos lá, faça já, não é para dizer eu quero, não, 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 envia mil e quinhentos, vai entrar na lista, se esgotar, somente em dezembro, é que eu vou trazer os outros mil, tá bom? Traz aqui o telefone. Irmão Inácio, estou na cidade de Nampula, mas quero esse livro, é só você fazer o seu pagamento, tá bom? Quanto custa o livro? Custa mil e quinhentos meticais. Você pode mandar? Você pode mandar para este número aqui? Gente, como faço para adquirir o livro? É agora, você só precisa mandar via em pesa, ou via em mola, ou via banco, o seu pagamento, e depois manda o seu, o comprovativo do seu pagamento, nós vamos juntar, e vamos fazer chegar o livro na sua casa, tá bom? Vamos fazer chegar o livro na sua casa, tá? Quanto custa? eu estou em moeda, preciso deste livro, não há problema, vamos fazer chegar em moeda, eu estou em Nampula, preciso desse livro, vamos fazer, vamos fazer chegar, tá bom? Olha, recebemos aqui a primeira transação do senhor Ernesto Nhamussua, já recebemos outra transação de mil e quinhentos do senhor, não tem o nome, eu peço que este senhor envie o comprovativo, tá bom? Já recebemos a terceira transação da senhora Carla Tomás Guambe, gente que sabe o que é o valor do poder da palavra-chave, não é só ouvir em bater palma aqui e receber a palavra-chave de graça, é preciso juntar todos vocês, no dia do meu lançamento, todos vocês vão fazer fila, comprar mil e quinhentos, mil e quinhentos, mil e quinhentos, tá bom? Não é só bater palma aqui, só, quero uma palavra para iluminar o meu caminho, a palavra-chave, vai estar tudo num livro com 200 páginas que você tem que levar na cabeceira, na tua viagem, onde você for, toda a gente que está a mandar, tem que mandar o comprovativo, tá bom? Manda o comprovativo, você que está a mandar mensagem, não é dizer eu quero o livro, manda só o dinheiro, pronto, nós vamos te mandar o livro, só manda o comprovativo, compra e manda-me o comprovativo no whatsapp, por favor, abre aqui para mim, o emola aqui, por favor, única coisa que não vou dar de graça é a palavra-chave, o livro, não é isso? O livro não, o livro, a pessoa tem que saber o valor de um livro, quantas pessoas já compraram aqui? Quanto é aqui mamã? Vem cá mamã. Quanto é aqui? 324 mil meticais, em 10 minutos do meu livro, já vendi quantos livros querida? Só mandem o comprovativo, eu vou mandar o livro para vocês, em 10 minutos já vendi 217 livros, gente, por isso que eu digo, no dia do meu lançamento, eu vou bater um recorde de vendas de livros em Moçambique, que as pessoas nem vão acreditar, esse livro aí, você vai levar para a sua casa, onde você for, vai levar o livro a palavra-chave, esse livro vai ser a sua companheira, onde você for, você vai ter respostas, lá, sobre situações terríveis da vida, até você que é líder, tem que ler a palavra-chave, porque tem muitos líderes, que são servos, mas quando viram senhores, pisam toda a gente, pensam que o ciclo não acaba, a palavra-chave fala sobre isso, como você vai se comportar sendo um líder, deixa lá eu ir um pouco, descansar, enquanto as pessoas vão pagando aqui, ai meu Deus, sabe quando o povo acredita em ti, e o povo sabe que quando tiver a palavra-chave, tudo vai mudar, se chegar mil, eu não vendo mais, para mais ninguém, abra aqui querida, abra aqui, põe ai a palavra-chave, novo livro do filho do povo, editado por 808, esse livro vai fazer história, vai ser um livro histórico, a parte que eu mais gosto, fala sobre humildade, como você pode ser um líder, e continuar a ser servo do seu povo, já parou? paga em cash, em pesa, em mola, ou, paga, ou transfere, para, diz, o número está aí, mamães, não é vocês confiarem que eu vou vos oferecer livro, livro, oferecer tudo, menos esse livro, esse livro não, esse livro tem muito poder, 8683, 36888, todas as mamães, próxima semana, tem que me trazer o comprovativo, que vocês compraram o livro do filho do povo, para o dia do lançamento, vocês estarem lá na fila, está bom? Para pagar via easy, não sei como se paga, a minha equipe vai saber aí, paga via easy aqui, hã? paga? gente, aqui, até bloqueou isso aqui, deixa, ai, bom, senhoras e senhores, vamos para um intervalo, mas antes, vamos conhecer a história, de duas irmãs, que perderam a sua irmã, foi para Portugal, há 51 anos, não é isso? nunca mais se encontraram, nunca mais se viram, vamos lá ver a história, eu volto já já, com todos vocês, vamos acompanhar, temos a história e vídeo, em 40 minutos, vendi 350 livros, mano, terrível, essa semana, esses dias, vai chegar mil livros, fechou, vou fechar, eu vou esgotar os meus livros, antes do lançamento, que é, na segunda semana de julho, coloca aí, coloca aí o livro, você pode pagar, via MPs, via Mola, ou via Banco, esse livro, vai fazer diferença, conheça, descubra o poder, das palavras, que vão mudar a sua vida, a palavra chave, o livro, do filho do povo, tem bênção, esse livro aí, tem, 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 bênção aí, senhores e senhores, agora, gente, essa, hoje, lancei a venda do meu livro, chegou 500 mil meticais, bloqueou o meu telefone, já não é possível, a, a operadora, diz que quem quer comprar o meu livro, só a partir da manhã, eu acho que, em dois dias, vou esgotar, meu livro vai esgotar, até amanhã, à tarde, vai bater um milhão de meticais, acabou, já vendi meu livro, tem pessoas que sofrem, para vender livro, ficar seis meses, na papelaria, como é que é, livraria, mas o filho do povo, 40 minutos bateu, vendi 350 livros, amanhã vou vender 350, outro dia já fechou, só, vai chegar o dia do lançamento, só para eu entregar os livros, acabou, não é? Muito obrigado, mas olha, com todo respeito, com aqueles que ficam seis meses, na livraria, porque, esses é que são os donos, na verdade, do, da literatura, não sou eu, eu sou um paraquedista, como dizem que sou paraquedista, em tudo que eu faço, mas eu sou paraquedista, dos bons, o ranger, sempre dá certo, nem a rzee, nunca sou eu, não sou eu, nunca sou eu, mas eu sou eu, te��at стilom, não sou eu, mas eu vou. делать um cland, não sou eu, eu sou eu, eu sou eu, Obrigado.